Fala Mano de Explosição, como é que vocês estão, beleza? Hoje eu só vim aqui avisar pra vocês que nesse vídeo aqui, de agora, deixarem um comentário aqui pro próximo vídeo que será de desafios que vocês mesmos vão passar. Então pode escrever qualquer coisa aqui nos comentários, que no próximo vídeo que vai ser de desafios, eu vou pegar os comentários de vocês que vocês vão passar o desafio pra mim, vocês passam o desafio pra mim, no dia do vídeo, eu vou ler o comentário de vocês e o que eu achar mais criativo, eu vou aplicar no vídeo, beleza? Então, esse foi o vídeo, foi bem curto mesmo, mas só foi pra dar esse aviso pra vocês. Se gostou, deixe seu like, mano, que é... Por que o vídeo de desafios vai ser muito louco, eu tenho certeza, porque vocês são criativos. Eu sei que vocês vão mandar ideias incríveis de desafios para mim. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado pelos 124 inscritos. É isso. Explo! Tchau!